Olá pessoal, tudo joinha? Continuando a série como montar sua estação base de rádio PX, faixa do cidadão, hoje vamos falar da fonte de alimentação. Atualmente temos dois tipos de fontes mais comuns disponível para radioamadorismo, as fontes chaveadas e as fontes lineares. Mas antes para falar de fonte de alimentação, devemos entender o que é e qual sua função para o transeptor, ou seja, para o rádio. Fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar dispositivo eletrônico. A função da fonte de alimentação em uma base de radioamadorismo, ou rádio faixa do cidadão, é transformar a corrente alternada da tomada em corrente contínua, DC, já nas tensões corretas de 13,8 volts para alimentar o transeptor, ou seja, o rádio, de forma adequada. Existem, basicamente, dois tipos de fontes usadas em equipamento de radiocomunicação, como já foi citado, ou seja, fontes lineares e fontes chaveadas. Vamos entender a fonte linear. Na fonte de alimentação do tipo linear, a tensão alternada, ou seja, a tensão que vem da sua tomada, da rede elétrica, é reduzida por um transformador. Nesse transformador, a tensão, por exemplo, ela entra em 110 ou 220 volts, depois ela é diminuída para 25 volts no secundário do transformador, depois essa tensão alternada é retificada pela ponte retificadora, ou em alguns casos, por diodos, para que possa ser usada em nossos equipamentos, já que esses equipamentos usam tensão contínua. Então a tensão de 25 volts aqui, ela chega, aqui nessa ponte retificadora, ela entra em alternada e ela sai em contínua, ou seja, ela vai passar a ter a polaridade positiva e o negativo. Depois ela passa por um circuito de filtragem, no qual é usado capacitores eletrolíticos. Neste circuito é possível reduzir o ripre, ou seja, as oscilações. Depois do circuito do filtro, que é formado pelos capacitores eletrolíticos, nós temos o circuito no qual é responsável por reduzir a tensão de 25 volts para 13,8 volts e entregar aos transistores de saída, ou transistores de potência. Neste caso, existe o emprego dos transistores 2N3055, que é o mais usado nessas fontes lineares para a radiocomunicação. Na saída nós temos, então, uma tensão de 13,8, filtrada e estabilizada, pronta para alimentar o rádio, de forma correta. Um ponto positivo nessas fontes é a questão da durabilidade e a questão também de ser fácil de se reparar, já que os componentes usados na elaboração e montagem dessas fontes são de fácil aquisição em qualquer lugar. Só que um ponto negativo nessas fontes que há de ser ressaltado é a questão também do peso. Essas fontes, geralmente, elas são muito grande e muito pesada. Uma fonte chaveada ou comutada, em inglês, SMPS, é, na realidade, uma fonte de alimentação eletrônica, que incorpora um regulador chaveado, ou seja, um circuito controlador interno que chaveia a corrente ligando-a e desligando-a rapidamente, de forma a manter a tensão de saída estabilizada nos 13,8 volts usados em radiocomunicação, que, no caso, para a gente, tem que ser uma tensão perfeita de 13,8, estabilizada e sem ruído. As fontes chaveadas têm uma eficiência maior, são de menor tamanho e mais leveza. Entretanto, seus circuitos são mais complexos e de uma manutenção mais difícil. Ou seja, traduzindo, não é qualquer técnico que consegue fazer a manutenção correta das fontes chaveadas. E não é só isso, pessoal. Também tem a questão de se encontrar os componentes. Por exemplo, esse tipo de transformador, alguns componentes ou circuitos, nesse caso, dessa fonte aqui, ainda vamos dizer que seriam os componentes tradicionais. Mas as mais modernas são SMD, se torna muito difícil de se conseguir encontrar componentes no mercado. Então, por isso, se inviabiliza, muitas das vezes, a manutenção nesse tipo de fonte. As fontes chaveadas têm uma eficiência maior, são de menor tamanho e mais leveza. Entretanto, seus circuitos são mais complexos e de manutenção mais difícil. Um detalhe, se o chaveamento da corrente não for bem elaborado, pode causar problemas de ruído, tanto eletromagnético quanto sonoro. Ou seja, se não forem cuidadosamente suprimidos, inviabiliza o uso em radiocomunicação. Mas, no geral, as fontes chaveadas atuais atendem perfeitamente até os mais exigentes radiooperadores. O que é que O que é que Amém.